Arthur Cabral é o novo reforço do Benfica. O jogador de 25 anos de idade chega para substituir Gonçalo Ramos que foi há pouco tempo negociado com o Paris Saint-Germain. O jogador custará aos cofres do clube português cerca de 20 milhões de euros, além de 5 milhões de euros de forma variável na medida que ele vai alcançando todas as metas acordadas. Arthur foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem bem apagada pelo Palmeiras e em pouco tempo e sem tantas oportunidades foi negociado com o Basel, time suíço. Com seu bom futebol apresentado na Suíça, ele despertou interesses de clubes como a Fiorentina. Já na Fiorentina ele se concretizou como o maior artilheiro da história da Conference League. Será que agora com o clube de mais destaque ele vai chegar na Seleção Brasileira novamente? Curtiu o vídeo? Então se inscreva no canal.